Fala pessoal, aqui é a Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia e hoje mais uma vez eu vou responder mais uma pergunta sobre brigas entre cães da mesma casa vocês sabem que sempre surge aqui e mais uma vez eu vou reforçar o motivo pelo qual eu falo tanto sobre a gente treinar cães individualmente e a gente masterizar essa arte da liderança se a gente realmente quer viver com múltiplos cães, tá? Então a pergunta de hoje veio do Carlos e ele falou Boa tarde, meu nome é Carlos, sou de São Paulo e tô vivendo um caso parecido ele deixou esse comentário embaixo de um vídeo anterior que eu fiz sobre brigas entre cães da mesma casa ele disse, mas são cinco cachorros, dois machos e três fêmeas a última que chegou tá brigando muito com uma das antigas são brigas bem violentas, tô precisando de ajuda também nos quatro primeiros não tivemos problemas, mas com essa última coisa saiu do controle todos foram resgatados de maus tratos Carlos, meu bem, obrigado por ter mandado a sua pergunta, tá? De novo, eu não sei como você é a orquestra dinâmica da sua casa mas eu sou uma pessoa que absolutamente advogo pelo treino individual de cada cachorro cada cão que você traz pro seu convívio vai ser mais um desafio que você tem pra enfrentar no sentido de treinamento dos cães, tá? Muita gente que pega grupos de cães acredita que o grupo beneficia o cachorro e isso é parcialmente verdade dependendo do grupo que você tem, tá? Se a gente for realista e enxergar as coisas da forma objetiva você vai entender que quanto mais cães você agrega pro seu convívio menos tempo você tem pra cada cachorro individualmente então naturalmente as pessoas querem de cara colocar os cães juntos, soltos pra que eles se resolvam e convivam bem sozinhos então eu não sei se esse é o seu caso, mas eu imagino que seja porque você falou que nos quatro primeiros você não teve problema então não é uma questão de onde esses cães vieram não é uma questão se eles vieram de maus tratos ou não isso tudo é irrelevante, tá? O ponto aqui é como que você conduz a rotina com seus cinco cachorros colocar todos os cães soltos juntos é uma receita pro desastre se você não souber o que você tá fazendo, tá? Eu sempre falei pra vocês, eu já tive múlti... sempre tive múltiplos cães sempre e quem tem múltiplos cães tem um trabalho de atenção 24 horas por dia, 365 dias por ano porque é o seu papel garantir a segurança de cada indivíduo do grupo a gente sabe que é impossível você parar e observar seus cães o dia inteiro por isso a caixa de transporte é absolutamente essencial pra quem tem múltiplos cães então acho que é essencial pra todos os cachorros mas quem tem múltiplos cães absolutamente precisa considerar isso como um elemento de urgência pra ser integrado na rotina dos cães, tá? Você tem que pensar que você vai ter que treinar cada cão individualmente e identificar em cada cão características que vão meio que desenhar a forma como o seu treinamento com cada um deles vai funcionar, tá? Você tinha quatro cães, você trouxe mais uma eu acho que esse é um bom exemplo pra todos vocês que acreditam que os cães são todos amigos e eles são uma espécie de grupo e eles absolutamente florescem vivendo em matilha é só colocar os cachorros juntos que eles vão dar certo? Não, não vão, tá? E normalmente isso acontece por disputa de recurso, de espaço ou de postura que seja é uma questão hierárquica que se estabelece ali isso só acontece quando nós não fazemos o nosso papel isso acontece porque a gente absolutamente não dedica tempo pra conhecer cada um desses cachorros que a gente simplesmente coloca todo mundo na mesma arena e espera pelo melhor não vai acontecer, tá? Eu acho que muita gente me acha até um pouco mais firme demais na minha postura em relação a advogar por menos interação entre os cães e não é porque eles não podem interagir nunca mas eu sei que tem muito pouca gente no mundo capaz de fazer uma boa leitura sobre linguagem corporal de cães e capaz de entender até onde você pode deixar uma interação acontecer e quando você tem que intervir muita gente deixa grupos de cães soltos, juntos, sem supervisão, todos os dias as perguntas que eu recebo aqui me mostram isso, tá? eu já atendi casos assim normalmente as pessoas imaginam que os cães tem que ficar soltos juntos e vocês esquecem que cães são predadores recurso pra eles é a coisa mais importante e território também e se você absolutamente abre território e recurso eles vão entrar em conflito eles vão decidir isso da forma como eles querem resolver e não é bonito, é violento e muitas vezes custa a vida de um deles, tá? então quando eu falo pra vocês, todos vocês que já assistiram meus vídeos anteriores sobre brigas entre cães na mesma casa vocês vão me ver falar a mesma coisa primeiro passo é separar o grupo não é separar o grupo no quintal da frente e no quintal de trás é compre uma caixa de transporte pra cada cachorro e os seus cachorros vão fazer o rodízio, que eu chamo, tá? enquanto um tá na caixa, o outro tá fora não fazendo o que ele quer, mas treinando com você pensem de novo no treinamento de vocês de acordo com a vida que vocês têm pessoas diferentes vão ter perspectivas diferentes em relação ao treinamento porque o treinamento é uma coisa que tem que se encaixar na sua vida de verdade então, se você mora num apartamento e você tá de home office existe uma coisa importantíssima que todos os seus cães individualmente têm que aprender a fazer o quê? o exercício do play saber ficar deitado num ambiente com você quieto durante um período de tempo mais longo porque muitas vezes você vai estar sentado no seu computador trabalhando e você quer que o seu cachorro esteja no mesmo ambiente com você mas não zanzando pela casa não correndo pra cima e pra baixo mas quieto, deitado, esperando o momento que ele vai fazer uma outra atividade dinâmica com você e boa parte do dia do cachorro vai ser isso e o seu cachorro tem que aprender a ficar quieto na caixa de transporte porque muito provavelmente você pode ter aqui como eu tenho aqui caixas de transporte no seu escritório e todos os cachorros estão aqui e eu não quero ouvir barulho eu não quero ouvir latido eu quero os cachorros quietos no exibente enquanto eu trabalho eu posso estar numa reunião eu posso estar fazendo outra coisa eu quero meus cachorros aqui à noite é a mesma coisa o que esses cachorros precisam aprender individualmente? como caminhar na guia porque absolutamente você vai migrar com esse cachorro pra algum lugar você vai sair pra caminhar você vai querer ir em lugares diferentes esses cachorros precisam poder saber te acompanhar na rua sem causar problemas sem batir pra outros cães que estão na calçada sem tentar fazer festa pra pessoas que vêm na rua sem dizer oi pra ninguém simplesmente te acompanhando vejam como são coisas importantes outra coisa importante alimentação dos cães você absolutamente precisa aprender a alimentar um cachorro de cada vez pra que você possa observar se você tem essa antecipação pela questão da comida se o seu cachorro fica agitado demais todos esses são gatilhos pra brigas, tá gente? um cachorro que não sabe esperar, por exemplo, durante um tempo deitado é um cachorro que vai se agitar e eventualmente essa agitação dele vai ser um gatilho pra um ataque do segundo cachorro um cachorro que come rápido demais pode ser um gatilho pra um segundo cachorro que tá no mesmo ambiente um cachorro que tá sempre zanzando pela casa e não sabe ficar quieto pode ser um gatilho pra um outro cachorro um cachorro que late pra campainha pode ser um gatilho pro outro cachorro é mais ou menos com esses olhos que vocês têm que enxergar o grupo de cães de vocês eu já atendi múltiplos cães casos de cães da mesma casa que brigam e seja casa ou em apartamento normalmente existe um gatilho incomum pra muitos desses cães que é quem mora em casa é quando alguém bate no portão ou passa pelo portão e quem mora em apartamento é quando alguém toca a campainha ou toca o interfone um cachorro se agita o outro vai em cima e morde esse cachorro então o que você precisa fazer? você tem que desconstruir esse processo com um cachorro de cada vez por isso vai ser tão valioso aqui de novo com que tipo de equipamento de treinamento você usa você absolutamente pode melhorar muito cada cachorro individualmente e você vai fazer situações, experiências controladas você vai pegar esse cachorro você vai pôr na guia se você estiver trabalhando de colar melhor ainda cola eletrônico e você vai simular uma campainha tocando você vai simular um interfone tocando e você vai mostrar pro cachorro o que ele pode e o que ele não pode fazer isso tem que acontecer durante um período importante pra que você possa eventualmente ir lá na frente e ter dois cães nesse ambiente eventualmente três e cada um deles saiba com clareza o que eles podem e não podem fazer no momento que você não deixa isso claro você deixa um grupo de predadores se reorganizar e se resolver e isso é extremamente perigoso tá? então essas brigas não acontecem por acaso e provavelmente não aconteceram antes porque o grupo se reorganizou de uma maneira que existiam elementos ali com personalidade um pouco mais forte que souberam se impor e os demais se submeteram sem conflito agora você tem uma situação nova e isso não aconteceu isso sempre vai surgir tá? quando você lida com grupos até porque tem processos diferentes na idade do cachorro tem cães mais jovens que vão desafiar mais tem cães mais velhos que absolutamente tem péssimos hábitos e vão partir pra cima também e você só vai descobrir qual o gatilho de cada cachorro quando você trabalhar com cada um deles individualmente você vai perceber que num grupo tem muita competição principalmente quando o grupo tá solto junto o tempo inteiro eles absolutamente vão competir por qualquer tipo de recurso isso pode ser pote de água, osso, comida, espaço pra deitar o que você imaginar e eles vão disputar muito domínio de território isso vai acontecer constantemente a hierarquia vai se organizando principalmente quando você tem cães jovens ou cães muito mais velhos é quando a dinâmica tende a começar a mudar tá? então, eu sei que ninguém tem tempo de ficar observando os cachorros 24 horas do dia por isso a caixa de transporte é tão importante tá? existe uma chance de você absolutamente precisar de ajuda? sim eu acho que todo mundo precisa de ajuda pra entender isso um pouco melhor mas o que você não pode deixar é o grupo junto e as brigas continuarem porque você corre o risco de chegar em casa e ter um cachorro morto um dia eu falo isso sempre pra vocês vocês acham que eu tô exagerando então por isso que eu trago aqui exemplos pra vocês verem como é tá? de novo você precisa treinar todos os cães lembre que você assumiu uma responsabilidade de 5 cachorros 5 cachorros não é brincadeira tá? na minha visão quem tem 5 cachorros deveria ter muito tempo pra eles você deveria ser uma pessoa que provavelmente trabalha de casa tem bastante tempo pra dedicar os seus cachorros e talvez boa parte do seu dia fosse dedicado a eles se você é uma pessoa que trabalha fora o dia inteiro meu melhor conselho pra você é arrumar novas casas pra esses cachorros não vai dar certo se você é uma pessoa que sai de casa 7 da manhã não sei se é o seu caso, tá? mas se você volta à noite e você tem 5 cães em casa que ficam juntos o dia inteiro sem supervisão e sem atividade direcionada pra fazer e você ainda tá tendo brigas a sua chance de sucesso vai ser pequena não porque o grupo não tem chance de ser revertido mas porque você não está lá quanto maior o seu grupo mais a sua presença se faz necessária o tempo todo tá? a menos que você realmente esteja disposto a apresentar mais restrição pra esses cães ao longo do dia e fazer sua parte quando você chegar em casa e isso requer muito de você tá? muito mesmo eu sou bem franca porque eu não aconselho as pessoas a terem grupos de cães apesar de eu ter eu tenho porque eu dedico boa parte do meu dia pra eles eu sei como é e meus cachorros sabem sabem quem eu sou aqui quem eu represento aqui e ainda assim ainda assim eu faço rodízios e eu divido meu tempo com meus cachorros de acordo com a necessidade de cada um deles porque eu tenho uma diferença de idade grande aqui no meu grupo é 10 anos mais nova que as minhas outras cachorras então absolutamente ela precisa de uma dinâmica diferente das meninas então pense nisso tá? não existe uma coisa só como eu falei antes não é uma coisa só é o todo que faz diferença tá? não posso falar que o seu gatilho é um ou outro que eu nem sei qual gatilho das suas brigas mas é o todo que conta mas se tem coisas importantes pra você tirar desse vídeo é deixar os cães soltos juntos sem supervisão sempre vai ser uma receita pro desastre comece com a caixa de transporte comece vendo os vídeos sobre treinamento comece a treinar um cachorro individualmente e pode ser que você avance e progrida pra um ponto onde eles possam conviver melhor juntos pode ser que não e se não você vai viver no rodízio até o fim da vida e aí pelo menos assim seus cães vão estar vivos tá? mas até onde você vai progredir até onde você vai chegar depende da sua habilidade da sua vontade isso aí são características humanas tem pessoas que tem mais predisposição pra isso tem pessoas que pegam mais firme gostam de levar esse processo pra frente e querem ver os cachorros evoluindo e tem pessoas que não como eu acho que é pra muita gente a escolha de ter mais exposição social pro cachorro pra muita gente é uma escolha eu escolho expor mais socialmente meus cães porque eu quero que eles façam mais parte da minha vida tem pessoas que vão estar satisfeitas só com o cachorro dando uma volta no quarteirão do bairro então você tem o que você pede se é só uma volta no quarteirão que você quer fazer com o seu cachorro é só isso que ele vai ser capaz de fazer agora se você quer ter um cachorro nível 3 como eu chamo que é um cachorro de verdade que é companheiro que pode fazer parte da sua vida em tudo é mão na massa é diversificar o dia e ir progredindo e ir criando variáveis no seu treinamento pra que o seu cachorro realmente possa fazer parte de tudo os seus cachorros e 5 não é brincadeira 5 é um grupo grande é muita dedicação mas se você tiver você pode chegar lá mas é isso gente se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários e a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau tchau